Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exulte o céu do alto. Aplaudam terra e mar. O Cristo ressurgido. A vida vem nos dar. O tempo favorável. A terra já voltou. Felizes contemplamos o dia salvador. No qual o mundo salvo, no sangue do cordeiro. Já brilha em meio às trevas. Com brilho verdadeiro. A morte mata a morte. Na culpa nos redime. A força do vencido. A força do vencido. Vencendo apaga o crime. Nesta nossa espera. É este o nosso gozo. Amém. Surgiremos um Cristo glorioso, por isso celebremos a Páscoa do Cordeiro. Repletos pela graça do Seu amor primeiro, Jesus sede a alegria, perenitos, remidos, unir na Vossa glória, na graça aos renascidos. Louvor a Vós, Jesus, na morte vencedor, reinando com o Pai e o Seu eterno amor. Agradeçamos ao Senhor por Seu amor. E por Suas maravilhas entre os homens. Aleluia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a Sua misericórdia. Que eu diga aos libertos do Senhor, que da mão dos opressores os salvou. E de todas as nações os reuniu, do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Uns vagavam no deserto extraviados, sem acharem o caminho da cidade. Sofriam fome e também sofriam fome e também sofriam sede, e Sua vida ia aos poucos definhando. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Pelo caminho bem seguro os conduziu, para chegarem a cidade onde morar. Agradeçam ao Senhor por Seu amor, e por Suas maravilhas entre os homens. Deu de beber os que sofriam tanta sede, e os famintos saciou com muitos bens. Alguns jaziam em meio a trevas pavorosas, prisioneiros da miséria e das correntes. Ou se terem revoltado contra Deus, e desprezado os conselhos do Altíssimo. Ele quebrou os seus corações com sofrimento. Eles tombaram e ninguém veio ajudá-los. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. E os retirou daquelas trevas pavorosas, despedaçou Suas correntes e Seus grilhos. Agradeçam ao Senhor por Seu amor, e por Suas maravilhas entre os homens. Agradeçam ao Senhor, e por Suas maravilhas entre os homens. Porque Ele arrombou portas de bronze, e quebrou trancas de ferro das prisões. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeçamos ao Senhor, e por Suas maravilhas entre os homens. Agradeçamos ao Senhor, e por Suas maravilhas entre os homens. Aleluia! Agradeçamos ao Senhor, e por Suas maravilhas entre os homens. Aleluia! 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 Todo o alimento era por eles rejeitado, e da morte junto às portas se encontravam. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Enviou Sua Palavra e os curou, e arrancou as Suas vidas do sepulcro. Agradeçam ao Senhor por Seu amor, e por Suas maravilhas entre os homens. Ofereçam sacrifícios de louvor, e proclamem na alegria as Suas obras. Os que sulcam o alto mar com os seus navios, para ir comerciar nas grandes águas. Testemunharam os prodígios do Senhor, e as Suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Cambaleavam e caíam como bêbados, e toda a Sua perícia deu em nada. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calharam. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado conduzido. Agradeçam ao Senhor por seu amor, e por suas maravilhas entre os homens. Na assembleia do seu povo, engrandeçam, e o louvem no conselho de anciãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vimos seus prodígios e suas maravilhas. Aleluia. 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 Não como é grande o seu amor. Aleluia. Ele mudou águas correntes em deserto e fontes de água borbulhante em terra seca. Transformou as terras férteis em salinas pela malícia dos que nelas habitavam. Converteu em grandes lagos os desertos e a terra árida em fontes abundantes. E ali fez habitar em os famintos que fundaram sua cidade onde morar. Plantaram vinhas, semearam os seus cantos que deram frutos e colheitas abundantes. Abençoou-os e cresceram grandemente e não deixou diminuir o seu rebanho. Mas depois ficaram poucos e abatidos Oprimidos por desgraças e aflições Porém aquele que confunde os poderosos E os fez errar por um deserto sem saída Retirou da indigência os seus pobres E qual rebanho aumentou suas famílias Que os justos vejam isto e rejubilem E os maus fechem de vez a sua boca Quem é sábio que observe essas coisas E compreenda a bondade do Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Que os justos Vendo as obras do Senhor Compreendam como é grande O seu amor Aleluia Deus nos fez renascer para a viva esperança Aleluia Pela ressurreição do Senhor Dentre os mortos Aleluia Do livro do Apocalipse Eu, João, continuei a ver Foi-me dado um caniço Parecido com uma vara de agrimensor E disseram-me Levanta-te e tira as medidas Do templo de Deus Do altar E dos que estão em adoração Deixa fora o pátio externo do templo Não tires as suas medidas Pois foi entregue Às nações pagãs E estas vão pisar E estas vão pisar a cidade santa Durante quarenta e dois meses Mas eu darei as minhas duas testemunhas Mil duzentos e sessenta dias Para profetizarem Trajando vestes rudes Essas duas testemunhas São as duas oliveiras E os dois candelabros Que estão diante do Senhor da Terra Se alguém quiser fazer eles mal O fogo sairá da boca delas E devorará seus inimigos Sim Se alguém quiser fazer eles mal É assim que vai morrer Elas têm o poder de fechar o céu De modo que não caia chuva alguma Enquanto durar a sua missão profética Elas têm também o poder De transformar as águas em sangue E quantas vezes elas quiserem Podem ferir a Terra Com todo tipo de praga Quando elas terminarem o seu testemunho A besta que sobe do abismo Vai combater contra elas Vai vencê-las e matá-las E os cadáveres das duas testemunhas Vão ficar expostos na praça Da grande cidade Que se chama simbolicamente Sodoma e Egito E na qual foi crucificado Também o Senhor delas Gente de todos os povos Raças, línguas e nações Verão seus cadáveres Durante três dias e meio E não deixarão que os corpos Sejam sepultados Os habitantes da Terra Farão festa pela morte das testemunhas Felicitar-se-ão E trocarão presentes Pois esses dois profetas Estavam incomodando Os habitantes da Terra Depois dos três dias e meio Um sopro de vida Veio de Deus Penetrou nos dois profetas E eles ficaram de pé Todos aqueles que os contemplavam Ficaram com muito medo Ouvi então uma voz forte Vinda do céu E chamando os dois Subi para aqui Eles subiram ao céu Na nuvem Enquanto os inimigos Ficaram olhando Na mesma hora Aconteceu um grande terremoto E a décima parte da cidade Desmoronou Sete mil pessoas morreram E os que sobraram Ficaram cheios de medo E deram glória Ao Deus do céu Assim passou o segundo ai Eis que o terceiro ai Vai chegando depressa O sétimo anjo Tocou a trombeta Vozes bem fortes Começaram a exclamar do céu O império do mundo Pertence agora Ao nosso Senhor E ao seu ungido E ele reinará para sempre E os vinte e quatro anciãos Que estão sentados Em seus tronos Diante de Deus Prostraram-se Com seus rostos no chão E adoraram a Deus Dizendo Nós te damos graças Senhor Deus Todo-Poderoso Aquele que é E que era Porque assumistes O teu grande poder E entraste Na posse do teu reino As nações pagãs Tinham se enfurecido Mas chegou a tua ira E o tempo De julgar os mortos E de dar a recompensa Aos teus servos Os profetas E aos santos E aos que temem O teu nome Pequenos e grandes Chegou o tempo De destruir Os que destroem a terra Abriu-se O templo de Deus Que está no céu E apareceu no templo A arca da aliança Houve relâmpagos Vozes Trovões Terremotos E uma grande tempestade De granizo Instalou-se sobre o mundo A realeza A realeza Do Senhor E de seu Cristo E ele reinará Na eternidade Aleluia Aleluia O seu reino O seu reino É reino eterno E os reis De toda a terra Vão de servilo E obedecer-lhe E ele reinará Na eternidade Aleluia Do comentário Sobre o Evangelho De São João De São Cirilo De Alexandria Bispo Século V Cristo entregou Seu corpo Para a vida De todos Eu morro Por todos Diz o Senhor Afim de que por mim Todos tenham vida Eu morro Para resgatar Todos Pela minha carne A morte Morrerá Em minha morte E juntamente Comigo A natureza humana Que caíra Ressuscitará Para tanto Tornei-me Semelhante A vós Um homem Autêntico Da descendência De Abraão Afim de ser Semelhante A meus irmãos São Paulo Compreendeu isto Perfeitamente Ao dizer Visto que os filhos Têm em comum A carne e o sangue Também Jesus Participou Da mesma condição Para assim Destruir com a sua morte Aquele que tinha O poder da morte Isto é o demônio Ora Aquele que tinha O poder da morte Por conseguinte A própria morte Não poderia ser destruído De nenhuma outra maneira Se Cristo Não tivesse Se oferecido Em sacrifício Por nós Um só Foi imolado Pela redenção De todos Porque a morte Dominava sobre todos Por isso Disse nos salmos Que Cristo Se ofereceu A Deus Pai Como sacrifício Imolado Sacrifício Oblação E ofereceu sua carne Procurarei dizer Na medida do possível Depois que o verbo De Deus Que tudo vive e fica Assumiu a carne Restituiu a carne O seu próprio bem Isto é a vida Estabeleceu com ela Uma comunhão inefável E tornou-a Fonte de vida Como ele mesmo O é por natureza Por conseguinte O corpo de Cristo Dá a vida A todos os que dele Participam Repele a morte Dos que a ele Estão sujeitos E os libertará Da corrupção Porque possui em si mesmo A força Que a elimina Plenamente Eu sou o bom pastor Diz Jesus E conheço As minhas Ovelhas E por elas Eu dou minha vida Aleluia Eu vim para que Tenham a vida E a tenham Em grande abundância E por elas Eu dou minha vida Aleluia 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 Na unidade Do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus O dois Amém Eu amo